Eu queria que você definisse, Tia, qual que é o seu teaching style? O que caracteriza você como teacher? Difícil, eu acho que é difícil, a gente tem nossos pontos de força, porque o ser humano em si é o universo, né? Então, a gente tem muitas facetas, mas eu diria que a grande força, a minha, é trabalhar o comportamento junto com o falar inglês, porque o que te leva a ser fluente não são as suas habilidades, não é o seu conhecimento, é o seu comportamento. Então, o cara que tem um comprometimento com o resultado, que é disciplinado, que entende que ele precisa fazer certos sacrifícios, que ele vai ter que se expor, que ele vai precisar ter ímpeto, esse cara que entende isso, ele entendeu a vida, e ele vai evoluir muito do inglês. Muito ao invés de pessoas que vão, de repente, acumulando muito conteúdo e não colocam isso em prática, então você acaba esquecendo, acaba ficando com vergonha, muitas vezes, porque você tem tanta informação na cabeça, que na hora de falar, você fica, mas é duro, mas é duro, mas será que não era presente? Será que essa ação acabou? E aí o cara fica viajando na maionese, e o gringo já foi embora três dias, porque ele já não aguenta mais esperar você formular uma frase. Exatamente. Então, eu acho que eu diria que o meu thing é fast fluency, é trabalhar na fluência e chegar o mais rápido possível lá. Nossa, que legal. É muito legal, é muito interessante isso, porque eu tenho alunos básicos, muito básicos, que são tão confiantes que eu fico besta assim, nossa, como que pode esse cara ser tão confiante com tão pouco? E essas são as pessoas que mais aprendem rápido, né? É, eu acho que é muito... Comportamentais, né? Não é uma característica assim, ah, o cara tem talento. Que talento você tinha quando você era bebê e aprendeu português? Nenhum, tu não conseguia nem segurar a baba na boca, entendeu? Não tinha talento. Não existe esse negócio de talento. O que tinha era um comportamento de observar, insistir, errar, insistir. Uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus alunos, que eu falo assim, você já foi na casa de uma criança pequena, que tem uns dois, três anos, tá começando a falar? Aí a criança chega para a mãe na sala e fala assim, mamãe, mas que é... E a mãe vira para a criança e fala assim, você quer leite com toddy? É. Como que ela sabe que essa menina quer leite com toddy, velho? Né? Como que ela sabe? Então, o que que acontecia? Ela, primeiro, não tinha vergonha de errar, ela ia para a comunicação mil vezes, se precisasse falar leite com toddy desse jeito, ela ia falar, e ela estava num ambiente onde ela poderia errar também, onde ela estava ali, né, em acolhimento. Confiante. Então, a gente precisa transportar isso também para o adulto. O adulto precisa se sentir no direito de errar, e entender que errar é maravilhoso para ele, não é ruim, pelo contrário. Né? E a gente foi educado para abominar os erros, e isso é fato. Exatamente. E por isso que a criança aprende mais rápido, é porque a criança é mais inteligente? Não, porque a criança tem menos dessas crenças que limitam ela. Ela não está nem aí se ela errou. Ela cai de bicicleta hoje, está com o joelho todo ralado, amanhã ela vai montar na mesma bicicleta, e ela vai andar de bicicleta. Vai embora. Entendeu? É, eu acho, exatamente, eu acho muito legal, eu acho que o que você falou, eu acho que o comportamento, essa parte, ela pode ser treinada, ela pode ser desenvolvida, né?